Salve, salve a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Fortnite aqui no canal, eu sou o Pipoco, trazido aqui para vocês uma partida no modo Arena, uma partida um pouco antiga ainda, eu estava na Arena 3 e pessoal, eu estou jogando essas partidas Arena em live, tá bom? Às vezes eu jogo umas partidas em off, mas eu estou procurando sempre fazer em lives, então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e aparece nas lives, normalmente essas lives é à noite, então mano, deixa ativado aí as notificações para saber quando estiver online, beleza? Já deixa o like no vídeo pessoal, se possível, me apoia lá na loja, minha tag é pipocandelineyt, e é isso, mano, espero que vocês gostem dessa partida, já adianto que eu fiquei em segundo lugar, porque aconteceu um imprevisto aí no final, e bom, vocês vão ver aí, tá bom? Eu gostei bastante dessa partida, por isso que eu trouxe para vocês, então é isso, fica com o vídeo aí, valeu, é nóis! O que, mano, como assim? Outro lado, outro lado, outro lado, caramba, não tem nada aqui, velho Outro lado, outro lado, outro lado, caramba, não tem nada aqui, velho O jogador é difícil de fazer, mas quero testar o Fortnite Aqui, né? Testar, mano Onde que que tá, ó? Ah, caralho, isso aqui, isso aqui, o cara não achou que eu ia me ruxar assim né mano, ai não né Sou ruim mas nem tanto, mas não adianto nada fazer isso, fica mais uso pump, só duas espingadas de combate, sim mano, ó, dá pra ir desse jeito que eu tô aqui, se pegasse mais um, como é que fala, bagulho de cura, melhor, tá ligado, dava pra ir, tranquilo, ai tipo eu gosto de ir com barret, Mas, mesmo se não achar uma barret, dá pra ir de, só com cura mano Tem gente aqui na frente mano, Que é lá na Apex, ó Tá ouvindo o tio, ou tá na Apex ou tá lá pra baixo Esse robôzão aqui mano, não é isso Dá pra eu construir, cair em cima dele né, e voar com ele né, qualquer coisa Olha lá Pega mano mano, não é? Cara não, é isso aí Pega mano, tem gente aqui, mano Fã, pega mano perto Fã, fã Vamos lá. Você não vai cair atrás de mim, né, mano? Vamos lá. Vamos lá. cara ai vei rapaz, faz suco não calma ai pessoal renadio silva, me da o salve no mundo mano, os cara to fazendo duplinha agora tá meio meio grande aqui ó tá meio meio grande aqui ó boa 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 ai não, vai ser bem, vai ser bem ah, como assim mano, o que você está fazendo aqui vei? não sai não sai Vamos lá. Pega a arma, mano. Tá lá em cima, ó. Vamos lá embaixo. Vamos lá. 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 Vamos lá.